Eu tenho uma curiosidade de saber o que que deu errado, tirando todos os problemas, né, extracampo, do Enderson no Cruzeiro, seria. Pois é, Enderson, o que que deu? É que estamos falando pra audiência de Minas Gerais, né, claro, a gente fala sobre Botafogo, mas estamos falando pra audiência aqui de Minas Gerais, acho importantíssimo, como o Léo disse, a gente voltar nessa sua passagem pelo Cruzeiro. Resumindo, o que que não deu tão certo naquela ocasião, Enderson? Olha, é muito difícil falar porque que as coisas não aconteceram, né, acho que é um ponto muito difícil pra mim, né, eu quando fui contratado, eu repito isso porque pra mim foi muito significativo, foi a questão da perda de seis pontos, né, o Cruzeiro não tinha perdido ponto nenhum quando eu fui contratado, e antes de iniciarmos a competição a gente teve essa surpresa, isso fez com que a gente tivesse um começo muito bom, mas dentro da competição a gente tava lá embaixo na classificação geral, e isso no momento que a gente perdeu o jogo já criou uma pressão enorme, isso, né, é claro que foi muito difícil, né, mas faz parte, às vezes as coisas encaixam mais em um lugar ou outro, mas eu tenho muita convicção de que se a gente não tivesse talvez perdido essa pontuação no início da competição, talvez a gente pudesse ter ultrapassado, né, esse momento ruim, assim, né, de resultados ruins, com tranquilidade, com sabendo que a gente poderia buscar novas vitórias em um prazo curto, e infelizmente isso não aconteceu, e eu lamento profundamente porque a gente queria naquele momento de alguma forma contribuir com o clube que estava passando por um momento extremamente delicado. É, com toda certeza, imagino, Enderson, estamos recebendo o Enderson Moreira aqui nesta mesa redonda, deixa eu fazer uma pausa e acionar o Emerson Pansieri direto de Goiânia, saiu a escalação do Galo, Emerson Pansieri, boa tarde. Boa tarde, Cirilo, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui na Itatiaia, falando agora na mesa redonda, estivemos juntos no bastidores, ô Cirilo, o setor ofensivo, a gente estava ali no caminho certo, vai o Nátio, viu, vai o Nátio começando o duelo, agora o meio campo tem uma novidade, viu, novidade no meio campo, Tietê, Tietê vai pro jogo, Jair fica no banco de reservas, certamente uma questão de ordem física. Pra passar então esse galo aqui na Itatiaia, com 22, Everson, 2, Guga, 40, Natan Silva, 3, o Paraguai, o capitão do time Júnior Alonso, camisa 13, Guilherme Arana, fechando a defesa, no meio campo, 29, Alan, 37, Tietê, Tietê com a 37, 15, Zarate, 26, Nátio, 11, Keno, 7, o super-herói, hein, 7, Hulk, de volta ao galo, esse o Atlético do Cuca, Cirilo. Tá escalado o galo então, hein, Merson Pansieri, já já a partir de 5 e meia, todos os detalhes de Atlético Goianiense, e Atlético Direto de Goiânia. Enderson Moreira, segue conosco, você tem, já que estamos falando aí do Cruzeiro, né, da sua passagem por Belo Horizonte, você tem várias experiências na carreira, e certamente já viveu os mais variados cenários. Eu queria te perguntar sobre o peso do extra-campo no resultado esportivo. Um extra-campo saudável, tudo certinho, tudo em dia, é fundamental para o sucesso no campo, ou essa porcentagem não é tão grande assim, Enderson? Eu acho que o extra-campo, ele, é claro que ele contribui, tanto positivamente como negativamente. Mas assim, o que determina realmente o resultado de uma partida é aquilo que você executa dentro das quatro linhas. Então, ele pode ter uma influência, mas ele, ele, ele não é determinante. O que vem de fora, não é determinante para aquilo que vai acontecer dentro de campo. Mas atrapalha. Quando você tem um ambiente ruim, de muita pressão, não são todos os atletas, nem todos os profissionais, que conseguem passar por esse momento de pressão com tranquilidade. Tem muitos que, que sentem demasiadamente esse momento, né, de pressão, e acaba que ele não consegue desempenhar aquilo que ele tem, capacidade, dentro de campo. Mas tem outros atletas que conseguem passar por esse momento também e não serem tão influenciados, assim, por tudo aquilo que está sendo gerado fora das quatro linhas. Certamente, né, Edu? A maneira de administrar e de reagir a esse cenário é completamente diferente de um cara para o outro. É, o Anderson, ele cita isso na resposta, né? Tem jogador que assimila bem, tem jogador que, que leva o problema de fora para dentro do campo. Eu acho que esse é o grande problema do Cruzeiro. O Léo trouxe aí dois resultados contra o Botafogo e ele comentou os dois jogos. No Rio de Janeiro, Léo, é, eu até estava fazendo um jogo da seleção brasileira, Copa América. A gente estava assistindo esse jogo no Rio. É, eu ia fazer a final da Copa América e estava tendo Cruzeiro e Botafogo. Acho que a maior parte do tempo no jogo no Newton Santos, o Cruzeiro foi até melhor que o Botafogo. Foi. Né, chegou a virar o jogo e aqui em Belo Horizonte o Cruzeiro foi melhor que o Botafogo. Não perdeu nenhum dos dois jogos. O Cruzeiro não perdeu para o Coritiba. Nós estamos falando de dois dos melhores times da competição no momento. O Enderson falou que o extra campo não atrapalha tanto no jogo. Eu acho que o jogo não, mas atrapalha a temporada. Atrapalha o campeonato. E o dia a dia, o trabalho do dia a dia. Atrapalha tudo. Extra, eu acho que o extra campo interfere demais e se alguns jogadores assimilam e se sentem mais prejudicados que outros, então no Cruzeiro é a maioria. Porque desde 2019, quando estourou aquela matéria da TV Globo, do Fantástico, a coisa desandou e foi o extra campo. E esse time dentro de campo tinha sido campeão, bicampeão de Copa do Brasil e de lá pra cá nada acontece. A gente vê o Cruzeiro fazendo alguns bons jogos, mas isolados. O geral, aí vem o extra campo. O atraso de salário, o funcionário que tá passando dificuldade, a briga política. Ô, Panze, eu usei a seguinte frase no último jogo do Cruzeiro contra o Botafogo, que esse time, se tivesse paz, estaria brigando no G4. Eu acho que você tem toda a razão. Sabe, o Cruzeiro mostrou bola contra quem mais tinha bola, ou seja, esse time tem potencial pra aquilo. Mas não teve o dia de paz. Mas você quer o exemplo? Fez o bom jogo, empatou, entrou em greve. É. Ao invés de focar, pô gente, vamos que nós estamos tendo um bom rendimento, metemos 3x0 no Curitiba, empatamos com o Botafogo, o resultado de empate é ruim, é. Mas vamos que dá sequência, bom desempenho, não. O que que aconteceu? Dois dias depois, greve, paralisação, mais uma confusão política, enfim, não tem paz. Ô, Enderson, quando você tava aqui no Cruzeiro, esse cenário de dificuldade fora de campo, de funcionário não recebendo, tudo isso que a gente tá ouvindo e relatando e informando aqui na Itatiaia, isso já afetava, isso já acontecia nesse nível que hoje é relatado? O momento que eu passei pelo Cruzeiro, essas dificuldades, é claro, que eram enormes, mas não senti que esse aspecto, assim, naquele momento, né, porque dentro da competição foram poucos meses ali, é claro que havia uma transformação, uma mudança radical, assim, em termos de investimento, mas eu acho que a gente, né, tava, naquele momento, era, a gente tava se adaptando, então, ainda acho que as coisas estavam caminhando, relativamente bem nesse aspecto, mas, já com, com, com alguns sinais de que, que a dificuldade seria enorme pra frente, né? Claro que eu não posso falar absolutamente nada, porque não tô, tô mais, assim, vivenciando, né, o dia a dia do clube, e só eles têm a capacidade de poder falar, realmente, como tá essa situação.